Pernambuco Os escravos fugiam da opressão E do jogo dos portugueses Esses revoltosos Ansiosos pela liberdade No arraial dos palmares Buscavam a tranquilidade Surgiu nessa história um protetor Zambi, o divino imperador Resistiu com seus guerreiros em sua troia Muitos anos ao foro dos opressores Aos quais os negros refugiados Vendiam respeito e louvores Quarenta e oito anos depois De luta e glória Terminou o conflito dos palmares E lá do alto da serra Contemplando a sua terra Viu em chamas a sua troia E no lance impressionante Zambi, no seu orgulho Se precipitou Lá do alto da serra do gigante Viu Maracatu é da coroa imperial Viu Maracatu é da coroa imperial É de Pernambu, ele é a casa real Viu Maracatu é da coroa... Viu Maracatu é da coroa imperial É de Pernambu, ele é a casa real Viu Maracatu é da coroa imperial Obrigado.